A CIDADE NO BRASIL Quebrando, sambando, sambando Quem sabe faz agora, quem sabe faz aqui Um, vai ser sambar, dois, aqui Mas a parada é o seguinte, a mão esquerda para frente, com a outra na cabecinha, Olímpos das moleques Quebrando, chambando, 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 é gostoso assim Sai de vovô! Olha a quebradeira! Aqui! É quebradeira da porta do pé Chão é gostoso, vem ver como é Mexe gostoso, vem pro seu banho Mas a parada é o seguinte A mão esquerda para frente Com a outra na cabeceira Rolimosa com a guia Quebrando, chambando, chambando E o chamba é gostoso assim Quebrando, chambando, chambando E o chamba é gostoso assim Quebrando, chambando, chambando Quebrando, chambando, chambando E o chambando é gostoso assim É quebradeira da porta do pé Chamba é gostoso, vem ver como é Mexe gostoso, vem pro seu banho Mas a parada é o seguinte Mão esquerda para frente Com a outra na cabeceira Vou lhe mostrar como é que é quebrando Samba, chambando, chambando Assim, assim, assim Sai de bobo! Sai de bobo!